Pois é, aí é uma dúvida que eu estava vendo uma discussão dessa acontecendo no clube e eu lembrei que a gente mesmo já falou sobre isso em outras ocasiões, pessoalmente, não por aqui, né? Que é a diferença de você ter um 889, que é aquele revólver de inox da Taurus que já é o modelo, já foi durante muito tempo o modelo mais caro da linha da Taurus ou o 608 barra 838, né? Que é o revólver de 8 tiros na armação de 44 Magno Pelo jeito essa é uma dúvida que dá muita dúvida pra muita gente que quer um revólver Vamos começar pelo bloqueiro, você que pensou ultimamente comprar um 38, já desistiu, pode ser que volte a querer comprar um negócio desse o que você acha dessa comparação? Você acha que esses dois revólver realmente podem suscitar esse tipo de dúvida? Porque eles são muito parecidos? Ou porque eles são muito diferentes? Eu acho que quem porta um 889 porta um 838 de 4 polegadas sem problema nenhum é o mesmo tamanho do cabo, que no fim das contas é o que acaba incomodando mais, o 838 vai ter um tambor um pouco maior, mas não se fosse pra portar um revólver 38, pra escolher um revólver 38 só pra vida inteira eu pegaria o 838 de 8 tiros e 4 polegadas e já era Um revólver só pra vida inteira seria um 838 então? Um revólver 38 pra porte a vida inteira eu iria de 838 4 polegadas É, meu Por que não um 608? Porque 608 não tem 4 polegadas E é 357, né? Um revólver 38 Também É, um único revólver 38 Pra vida inteira eu iria de 82S 82S Não iria num 838 8 tiros não Eu ficaria nos 6 tiros mesmo Por que? É, porque é mais confortável pra você portar, né? É mais fácil você portar um 82S um 889 do que você portar um 838 ainda que seja de 4 polegadas Mas se fosse necessário portar um 838 a gente portaria também, né? Mas não tem necessidade Mas entre um 838 barra 608 ou um 889 Você acha que essa é uma dúvida que suscita em quem quem quer deportar um revólver? Ou quem quer comprar adquirir um revólver? Você acha que essa é uma dúvida pertinente? Ah, eu acho que gera dúvida, né? Porque a arte eu pelo menos levo em conta a minha mesma opinião do 9mm, né? Que é um calibre recente que tá na moda, né? Pra galerinha agora aí Então o 357 também Eu ouvi muito aqui em vários grupos de que 38 não mata mais, né? Cara Só 357 É um absurdo você comprar um 838 sendo que você pode comprar um 608 em 357 Então deve surgir essa dúvida na cabeça do pessoal sim Pra mim E você ficaria com 4 Eu gosto de 38 Cara Eu se fosse pra escolher entre um e outro eu ficaria com o F38 Essas são as palavras do revólver, hein? 838 com quantas polegadas de cana? É QMS, velho Caramba de 8 polegadas você pegaria o 838 de 8 polegadas? Mas tem gente que pega casu de 8 polegadas É diferente um casu de 8 polegadas é um 38 de 8 polegadas, né? Porra Mas se fosse a única opção pegaria um 838 de 8 polegadas É a mesma coisa É a mesma coisa Não Não é a mesma coisa Se você acha que é a mesma coisa você tá perdendo metade da brincadeira É o mesmo frame Não Ok Mas com relação ao calibre Primeiro que não é o mesmo frame O frame do casu do Regimbo é maior do que o frame do 44 E outra que é a diferença principal O casu de 8 polegadas ele tem uma relação calibre cano diferente de um 38 de 8 polegadas É Mas considerando que já não existe mais o 838 de 8 polegadas eu acho que é Só de 4 de 6,5 qualquer MS 38 8 polegadas 6 polegadas e meio 4 polegadas qualquer um Você escolheu qual mesmo, Danilo? Eu escolheria o 838 De 4 Do que o 889? Do que o 889 Se fosse como única arma né Se fosse pra comprar hoje entre um e outro eu comprava o 889 porque eu não ia portar mesmo então tanto faz Eu já entre 889 838 e 608 eu ficaria com o 889 De 4 polegadas 4 4 polegadas Ou 6,5 6,6 6,5 pra mim tanto faz Mas eu ficaria com o 889 Muito provavelmente que pelo de 4 polegadas por ser mais fácil um pouco mais confortável pro porte uma vez que eu já tô acostumado com o 82 Então eu ficaria com o 889 4 polegadas E você, Celso? 889 de 4 Do que um 838? Por qual razão? Portabilidade? Tudo, né? Eu não gosto muito do conceito de revólver de chassi grande com em calibre pequenininho Qual o problema que você vê nesse tipo de configuração? Eu particularmente não gosto o balanço não me parece favorável Eu consigo entender porque que foi criado consigo ver qual foi o apelo de mercado que isso teve mas não não me agrada Não querendo entrar no conceito de necessidade não querendo entrar no conceito de necessidade mas um 838 6 polegadas e meia é desnecessário assim como o 608 Por que desnecessário? Desnecessário Tem o lugar dele no grande esquema das coisas eu acho é que apenas pro que eu faço pro que pro que eu gosto de fazer pro que eu vejo como coisa que eu faria pra mim não serve Mas eu consigo entender o balanço teria 6 polegadas 7 de cana Mas o que que você faz que no 838 não serve? Não, não é questão de não serve se for pra usar até dá pra usar mas não me agrada É, a questão não é que não serve a questão é que é desnecessário pra levar pra clube de tiro e atirar cara Não é desnecessário Desnecessário Porque eu não caço cara não vou pro meio do mato caçar javali pra levar um 608 por exemplo Mas o 608 é uma arma de caçar javali? Ah, tem muita gente que eu conheço que caça de 608 leva como backup enfim conheço Ó, nosso amigo Sérgio Barros nosso amigo Sérgio Barros tá pelo Youtube ele tá comentando aqui ó, eu vou com a G209mm ele deve assistir os outros vídeos nossos do canal abraço pra você viu Sérgio é isso aí esfrega na cara do Danilo que é a G209mm Não, eu entendo vocês assim mas é porque o 608 por estranho que possa parecer ele tem uma popularidade muito grande com o pessoal que pratica tiro né eu vejo muito no clube e eu vejo muito vídeo de youtuber de tiro usando o 608 o pessoal usa o 608 com oito tiros provavelmente por conta da capacidade faz até manda pro armeiro fazer um recesso no tambor e carrega ele com um moon clip cara que é aquela armaçãozinha de arame assim que deixa as munições prontas para serem colocadas no tambor para essa aplicação dá para entender porque aí o cara se beneficia do chassi pesado da capacidade maior ok mas aqui é um tipo de tiro que eu não faço ainda que o mecanismo seja mais pesado você acha que justifica você pegar um 608 barra 838 para esporte sim porque isso daí é uma questão do cara acostumar com acionamento né o ser mais pesado o ser mais leve no fim é meio detalhe né o ponto fulcral é que ele tem uma massa maior que ajuda no controle e como não faz diferença ele só vai correr de um posto para o outro de tiro não dá para entender principalmente capacidade né você dá dois tiros a mais antes de ter que recarregar é tangível e entre um 889 e um 608 e um RT627 se colocar o famoso e popular famigerado o tracker nessa concorrência muda alguma coisa para vocês qual finalidade para qual finalidade as três opções aí para a sua finalidade para a minha finalidade 889 889 qual que é a sua finalidade prática desportiva só só não dá para a prática ou a modalidade que você vai praticar com o 889 não dá para fazer com o tracker dá para fazer com qualquer coisa mas para o emprego que eu daria é que o tracker é fosco oi? é que o tracker é fosco é além do 889 ser o mais bonito deles ele também é mais macio né então com certeza seria a minha opção o 889 é mais macio que o tracker? parece ser dos últimos dos últimos que eu vi sim é é mesmo mas o tracker ele não é o mesmo frame do 889 não certeza o grip frame é diferente é mesmo e o tambor um é de 6 e o outro é de 7 um é de 6 e o outro é de 7 falaram junto e não deu para entender nenhum dos dois fala Danilo um é de 6 e o outro é de 7 tiros ok mas e o diâmetro do tambor ah não sei eu tenho a impressão que os dois tem o mesmo frame não seria possível eles terem o mesmo diâmetro de tambor sendo que um tem 6 e o outro tem 7 tiros né a sua lógica ela não procede possível até é assim não não ia ter parede né não podia ter parede nenhuma entre os estojos né todos os estojos estourados um no outro eu acho que é o mesmo tamanho um no outro assim ok vai ficar a melhor parede ou talvez separado com uma folha sulfite né talvez um estojo do outro mesmo assim acho que ainda não ia dar para fazer igual né mas tudo bem mas enfim não é o mesmo tamanho vamos ter que investigar essa informação eu acho que é do mesmo tamanho me parece que é do mesmo tamanho mas ele não é o mesmo chassi isso não é mesmo ah porque você tem essa certeza não o grip frame é diferente e aí o o revolver escolheu qual então entre 889 e 608 627 fica com 889 ainda 889 certeza e o Celso para ser o único revólver desses três não sei é para ser o único revólver é brincadeira não sei então foi disso que seria para o seu uso para o seu uso tem que escolher um escolha um o tracker por ser 357 não que eu vá usar realmente mas e apesar do meu preconceito com os sete tiros no tambor entre os três você ficaria com o tracker e se colocasse mais o modelo 66 que é o 357 magnum praticamente no frame do 889 aí eu iria com 66 dá para pensar dá para pensar em ficar com 66 entre os quatro 66 seria escolhido de vocês o meu sim é mesmo Danilo 889 889 do que 66 acho que sim justo você falando isso se fosse o Celso ou o Heitor falando eu nem iria perguntar porquê mas de você eu quero saber porquê é que eu não não tenho a intenção de entregar revólver para uso defensivo seria exclusivamente para a prática esportiva mesmo então mas dependendo da modalidade não dá para você usar o 38 você tem que ir de 357 não mas eu eu pratico tiro lúdico como gosta de dizer o Cesar Mello eu não sou adepto mas a gente também tirando o Celso que já foi competidor bastante assido ferreio patrocinado inclusive mas ele também pratica o tiro lúdico recreativo a maior parte do tempo diria para vocês por exemplo vou dar um exemplo onde você o 38 fica bem comprometido com relação ao 357 Mag se você for fazer silhueta metálica por exemplo de 38 você vai sofrer para caramba de 38 você não vai fazer ponto até faz mas você vai a regra é que acertou está valendo então tudo bem negativo silhueta metálica você tem que derrubar aí você vai ficar fazendo ouvindo e vai marcar zero pontos eu vou de 40 aí então peraí vamos entender o Celso ficou com o 66 o Heitor ficou com o 66 e o Daniel ficou com o 889 não o Heitor ficou com qual? eu falei que precisaria de mais tempo para pensar entre o 889 e o 66 se fossem as únicas opções ele ficou balançado não caiu ainda não caiu ainda o pratinho então eu até então 889 não peraí então 4 opções de revólver 689 608 barra 838 627 e o Tracker e o 66 entre o 7 Mag 889 889 889 ele também ficou com 889 entre os entre os 4 de todos vocês aparentemente você viu que o 889 só saiu da jogada quando você pôs o 66 e só saiu pelo nosso querido amigo consultor mas até então o 889 prevalece não o Celso escolheu o Tracker quando não tinha o 66 quando não tinha o 66 na jogada o Celso escolheu o Tracker depois colocou o 66 e ele ficou com o 66 e você dinossauro qual revólver você escolheria entre o 838 e o 08 eu escolheria o 66 66 66 tá bom surpreendeu ou não você já esperava que a resposta fosse essa não eu já esperava é mesmo sim ah pelo tanto que você falou que eu comprei o 66 lá no CobraCon aquele dia né compra um desse eu acho que você deveria comprar um desse eu compraria um desse eu tenho razões contundentes como diz o Danilo eu tenho razões de embasamento técnico pra escolher o 66 mas já deixando bem claro que eu não quero nenhum desses quatro revólver por razões particulares minha eu não quero o 889 eu não quero o 608 não quero o 838 não quero o 627 o tracker e não quero o 66 mas se tiver que comprar um revólver escolher entre essas quatro alternativas eu escolheria o 66 se tivesse que comprar um revólver tirando ele entre os outros entre o tracker o 608 e o 889 possivelmente eu pegaria o tracker também porque eu não gosto dessa ideia de revólver num calibre menor do que o frame me permite se eu tenho comprar uma arma com frame de 44 eu vou querer ela em 44 o tipo de uso que eu faço dois tiros não vai me adicionar vantagem nenhuma o mecanismo ser mais pesado também só vai me atrapalhar então eu prefiro pegar o revólver no tamanho certo o 66 eu prefiro ele com relação a todos os outros primeiro por conta do tamanho segundo porque o 889 tem uma coisa que me incomoda profundamente que é aquele cano a la python que ele tem que não serve para absolutamente nada no caso do 889 nem no do python também diga-se de passagem mas no caso do 889 oi? mas fica bonito tem gente que acha bonito eu acho que aquilo lá serve na melhor das hipóteses para você colocar o suporte de luneta não vejo beleza nenhuma naquele cano que eles chamam de refrigerado mas enfim gosto é gosto para mostrar para os amigos num domingo de churrasco também também podia incluir esse revólver no hall dos revolvers para impressionar os amigos então me incomoda profundamente aqueles buracos no cano os de ventilação não o buraco de compensador mas os dois eu não gosto porque no caso específico do 889 ele deixa a parede do cano mais fina nos lugares onde ele tem aquela ventilação não vai mudar nada não mudou absolutamente nada mas eu não quero não quero meu cano tá bom você tem o direito de comprar o revólver que você quer muito obrigado imagina mas entre os quatro eu ficaria com 66 eu acho acho eu então temos 266 e 2889 só deu empate tchau